O Feminíssima chega agora aqui no Shopping Total, o corredor C, direto da Dijandrei, onde a gente encontra vestidos lindos. E eu quero, antes de qualquer coisa, desejar um Feliz Natal para ti e para a tua equipe. O encontro que a gente teve com vocês esse ano foi muito bacana. Foi muito legal nós termos conhecido o conceito dessa loja, que vocês não têm noção, quem não conhece, que é a modelagem da Dijandrei. Gente, eu em especial também quero agradecer a Carmen, a toda essa equipe talentosa, vocês são talentosos. Muito obrigada, de coração, foi ótimo estar sendo trabalhar com vocês. O meu trabalho está sendo muito bem divulgado pela Carmen. E eu agora ainda recebi um convite de um segmento que eu nem queria, que é lojista. Já estou me procurando em função de preço e de divulgação. Então eu estou muito feliz, o Feminíssima está dando um retorno muito bom. Não, e o teu trabalho é maravilhoso. O trabalho desenho é brasileiro. Eu estou gostando muito de fazer o vídeo. Mais de 20 anos, não é, Zé? Mais, 20 anos. Mas então, como hoje é dia muito simples, que as pessoas estão vestindo, podemos começar com esse vestido vermelho? Gente, vocês estão vendo agora o que veste esse vestido aqui. A Dijandrei que tem vestidos curtos, vestidos longos, como esse vermelho, todo em renda, com esses recortes, a manguinha, então um charme, não é? E esse vestido aqui vai a qualquer formatura, qualquer tratamento, não é? Qualquer tratamento, é verdade. Ele está lindo. Qual é o valor deles? Esse é R$199,00. R$199,00. Preço de lojista, não é, gente? Aqui não tem atravessador, é preço de fábrica mesmo. Esse aqui, ele tem assim, aquela coisa meio greda, não é? Que ele já vê, todo bordado, vestido todo fluido. Um plissado que teve, assim, um retorno triunfal nesse ano, não é? E a cor tão doce, não é? Que beleza. Bom, aqui... Também R$199,00. R$199,00 também. Aqui o branco, que é sereia, com toda essa transparência. Gente, olha aqui, ó. A gente quando vê esses preços aqui da Dijandrei nem acredita. Mas só pra vocês saberem, aqui não tem atravessador, é preço de fábrica mesmo. Por isso que provavelmente tu está sendo procurada por lojistas, né? E tu coloca o vestido, ele fica, ele cai como uma nuva. Olha as costas aqui. Olha o que é esse vestido, gente. As costas são todas em renda. Esse aqui quanto? R$199,00. R$199,00. Ela tem um tecote super profundo nas costas. Lindo. E esse aqui? Olha esse aqui. Esse aqui no Casa Parcs, né? Que foi a cor de 2017. Esse vestido, ele tem essa gola boba e tem... E ele é costas de fora. É um vestido que veste qualquer tipo físico, não é? Quer dizer, porque é um vestido bem puro. Tem um caimento bom. Tem um caimento super bom. Quando é esse? R$199,00. R$199,00. Não, a gente morre, sabendo esses três. Olha o que é esse aqui, ó. Aqui é caidinho. Ai, é caidinho. Caidinho, não é caidinho. Olha aqui, ó. Com essa venda, dois tipos de venda, não é? Chiquelme, esse tipo, quanto é esse? R$199,00. R$199,00. Não, não tem pra mais ninguém, né, Zinha? Olha esse aqui, gente. Todos os recortes, valoriza o ombro. E tem um elastanho estruturadinho, não é? Tem um elastanho que se favorece muito, porque ele molda no corpo, não é? E tem também, ó, gente, o bojo. Então, não preciso dizer, não é? É um vestido maravilhoso. Quantos aqui? R$199,00. R$199,00. Dá pra acreditar, não é, né? Bom, gente, realmente maravilhosos, não é? Adjandra, e pra quem quiser comprar o seu vestido, pra uma festa, formatura. Agora é uma época de muita festinha, não é? Bom, até março. Dá muita formatura. É isso aí. Adjandra e fica no shopping total, segundo piso, corredor 5.